Parece que a Gangue da Marcha Ré tá de volta. Esse tipo de peba, ladrão, parece que tinha dado um tempo aqui em Goiânia. Só que dois estabelecimentos na mesma região, na capital, sofreram esse tipo de furto. A gente tá aqui na Avenida Roosevelt, no Jardim Novo Mundo. Por aqui, ó, eles chegaram num carro, parece ser ali um Fiesta Sedan. Eles vêm aqui, estacionam bem aqui onde tá o resto, né, as ferragens do que sobrou da porta da loja. Colocam o carro por aqui, ó. E aí depois, era por volta de umas sete da manhã. Eles invadem essa loja aqui, que trabalha com joias de prata. E em coisa de dois minutos, mais ou menos, o furto estava feito. O Lucas é um dos proprietários aqui da loja. Como é que foi tudo, Lucas? É, a gente chegou às sete da manhã, né, e se deparou com aquela cena de desastre mesmo. Tudo destruído aqui. A porta tava caída de vidro. E o arrombamento, aí a gente foi verificar nas câmeras de segurança mesmo o que tinha ocorrido, né. E aí, por volta de um e sete da manhã, eles vieram com o carro, deram o arré. O motorista fica, alguns descem do carro, o que é que eles fazem aqui? Um ficou dentro do carro e os outros três estavam de fora, como se estivessem orientando ele aqui pra onde ele ia, né. E aí, três entrou e pegou as peças, parte do estoque. E foi nesse momento que eles conseguiam entrar e fazer o furto. Antes, um deles passa e fica mexendo no lixo ali. Isso, que a gente conseguiu através aqui das câmeras da vizinhança, né. Um vem disfarçando, como se estivesse catando algum lixo. E aí, ele vem daquela parte de baixo ali, assim, e vai até ali em cima, pega algum tipo de lixo, né, coloca dentro do saco pra disfarçar. E depois ele vem e meio que, tipo, dá um sinal pro pessoal vir. Vem aqui comigo, Lucas, hein, Carl? Eles estão aqui há mais ou menos uns dois anos, né, mas aí, de uns meses pra cá, eles fizeram uma reforma. Aqui o portão era novo, o pessoal tá até arrumando aqui agora, tá a equipe arrumando. Aqui tinha também uma porta de vidro, tinha o antifurto aqui. Tinha alarme, inclusive, câmeras, hein, Carl? O que eu preciso de mostrar pra vocês? Olha lá, ó. Sistema de câmera. Aqui também, sistema de alarme. Mesmo assim, os PEBAS caíram pra dentro e deram prejuízo. Mais ou menos aí, o que que eles levaram, prejuízo, o que que vocês fazem de ideia, noção? A gente tá fazendo um levantamento, né, que esse é o nosso sistema também, pra ver o acertinho, o valor. Mas, a princípio, o que dá pra gente já especificar, né, foi um notebook de atendimento, um iPhone 14 Pro Max, que a gente utilizava aqui no Marcha Loja, fazer os vídeos, fotos. Porta. A porta, né, é uma porta de vidro aí bem reforçada. A outra porta de aço, móveis também, que são de marcenaria, né, foram danificados, prejuízo imenso. Depois que eles terminaram o furto, o motorista sai no carro, pra lá, e os outros três seguem saindo aqui, ó. Eles estavam com a camiseta, vestidos, um estava de boné. O que estava de boné vem aqui, ó. Joga o boné fora por aqui, se desfaz também de um martelo e sai ali com o saco, como se fosse um catador de recicláveis. E aí, o boné e o martelo que ficaram aqui, a polícia pegou, para serem periciados. E aí, os três, descem aqui pra essa região do Jardim Novo Mundo, e logo depois, com certeza, o que estava no carro, os recolhe. Ainda durante a madrugada, eles fariam mais um estabelecimento de vítima. Eles furtariam do mesmo modo, outra vez. Duas horas depois, aqui no Conjunto Riviera, mesma região, próximo ao Jardim Novo Mundo, aqui na Avenida Liberdade, eles atacaram novamente. Dessa vez foi aqui, ó. Essa loja de assistência técnica, acessórios para celulares. Era três e quanto da manhã, Daniel? Três e vinte e quatro da manhã. Como é que eles fizeram? Eles pegaram o carro de ré, deram duas batidas, quando deu duas batidas, os três melianças entraram pra dentro. Aí começaram a pegar tudo que via pela frente. E aí, ó, o Douglas Felipe vai mostrar pra vocês. O motorista, dessa vez, ficou esperando mais longe. Lá, entre aquela empora e aquela pizzaria, lá onde aquele carro tá parado lá, com a luz de ré ligada. Lá, o motorista do bando ficou esperando. Quanto tempo eles levaram pra furtar aqui na sua loja? Nem um minuto, foi nem um minuto. Chegaram, pegaram, levaram o que conseguiram e saíram disparadas. O que é que eles levaram? Levaram celulares, acessórios pra celulares, encomenda de clientes também, de alto valor. Tinha produto de cliente aí? Tinha produto de cliente também. Há quanto tempo você tá aqui? Há seis anos eu trabalho aqui. Já tinha acontecido igual assim? Nunca aconteceu nada disso aqui por aqui. Primeira vez. Você já tem uma contabilidade mais ou menos do prejuízo? Tem, foi na faixa de 10 mil reais. Faixa de 10 mil reais. Agora vocês imaginem, um e pouco foi lá, três e pouco foi aqui. Esse meio tempo de duas horas pode ter sido ali o tempo pra eles desovarem os produtos roubados lá na loja de joias de prata. Então o que quer dizer que esses bandidos podem ser daqui, né? Possivelmente são da região. É um Fiesta prata. Como é que você fica? Você trabalhador, né, com produtos aí de clientes. Como é que você tá se sentindo? A gente fica desolado, né? Triste, não sabe o que fazer. Fica muito triste. É difícil, né? É difícil, muito difícil.